Olha aí pessoal, quem conhece esse bicho aí, qual o nome desse bicho aí que você conhece, diz aí nos comentários aí, aqui na minha região eu conheço como Mambiro, ou Merleto também, Tamanduá Mirim, esses três nomes aí, comenta aí galera, curte, comenta, compartilha e me segue aí, pra não perder nada aí das aventuras.